Olá, estamos de volta com a cobertura do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. São 220 mil militares das Forças Armadas numa ação conjunta com agentes de saúde em 356 municípios de todo o país. O repórter Paulo Lassalva está em Salvador e tem as informações da região Norte e Nordeste. Paulo. Boa tarde, Renata. Eu volto aqui do Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, com essas informações. Bom, na região Norte e Nordeste, somando as duas regiões, os efetivos das Forças Armadas empregados nessas duas regiões somam ao todo 56 mil e 900 homens, sendo que aqui no Nordeste são 28 mil e 600 homens e mulheres das Forças Armadas. Já em termos de municípios, os destaques aqui na região Nordeste, que tem nove estados, são Bahia, Pernambuco e Ceará. São 31 municípios baianos, 31 municípios pernambucanos e 17 municípios cearenses, que estão mobilizados neste Dia Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti e à microcefalia. Já em termos de efetivos, eu vou destacar agora um dado da região Norte. Lá, dois estados são destaques em termos de homens e mulheres empregados neste Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti e à microcefalia. No estado do Amazonas, são 12 mil homens e mulheres que estão mobilizados. E no estado do Pará, são 9 mil e 500 militares que estão participando da ação. Aqui no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, oficiais da Marinha e da Aeronáutica estão entregando os panfletos à população e também aos residentes e informando como se prevenir e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em outras partes da cidade, por exemplo, no Terminal Rodoviário de Salvador e no Mercado Modelo, estão oficiais do Exército, homens e mulheres, fazendo a mesma função. O ministro da Saúde passou por todos estes locais e neste momento está no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães, fazendo a última inspeção nesta agenda aqui em Salvador e logo depois ele retorna à Brasília. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações e as últimas informações do trabalho dos militares, dos agentes de saúde no Rio de Janeiro, com a repórter Carolina Rocha. Carolina. Oi, Renata. Bem, aqui as atividades estão intensas no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os militares da Marinha já se reuniram aqui na praça e não ficaram só aqui, não. Eles se dividiram em grupos e foram distribuir panfletos de loja em loja, abordando a população, falando sobre a necessidade de todos se unirem no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ao meu lado está o Capitão Israel, que supervisiona as ações aqui na Praça do Pacificador e também em outra praça, a Roberto Silveira, que fica num bairro prioritário para a Prefeitura, o 25 de agosto, porque lá existe o maior número de pendências de domicílios a serem visitados. Vamos conversar com o Capitão. Qual é o efetivo da Marinha hoje presente aqui e como está sendo esse trabalho? Bom, nessas duas praças, como você bem falou, nós temos 130 militares. Contudo, em Duque de Caxias nós temos outros setores com mais militares. Somado isso, nós temos no Rio de Janeiro hoje 71 mil militares e no Brasil 220 mil militares. Capitão, como é que foi a panfletagem? Como que foi a população receber os militares aí divulgando essas informações? A panfletagem está ocorrendo de forma satisfatória, a população está sendo bem receptiva, inclusive eles estão pegando o panfleto. A gente, quando a gente chega para entregar, é eles que se propõem a receber o panfleto. Está sendo muito receptivo, está sendo muito proveitoso o trabalho aqui hoje. E não é só panfletagem, né? Os militares também vão acompanhar agentes de saúde nos domicílios já a partir desse sábado. Como é que está a organização dessas visitas? Sim, além da panfletagem, nós também estamos pedindo, solicitando aos seus moradores, né? Que facilitem a nossa entrada em suas residências, de modo que nós possamos localizar possíveis focos de mosquito Aedes aegypti. E estamos sendo bem receptivos. Eles estão permitindo a nossa entrada e o trabalho está sendo bem proveitoso. Olha, Renata, são 650, mais de 650 agentes de saúde mobilizados neste sábado para fazer essas visitas. E depois dessa etapa de visita, que também continua, semana que vem, os militares da Marinha vão para as escolas públicas aqui da cidade, levar essa informação para crianças e adolescentes, informações de como combater focos do mosquito Aedes aegypti. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. É muito importante a participação de todos. E agora vamos falar ao vivo por telefone com a repórter Carolina Becker, que está na Sala Nacional de Comando e Controle. Carolina. Olá, Renata. Estou aqui no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Diferente do que a gente disse antes, esse local aqui foi montado em 2012, dentro do Programa Nacional de Enfrentamento a Desastres Naturais. Agora há pouco foi finalizada uma videoconferência em que participaram, aqui em Brasília, o ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, o secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Neilton Oliveira, e o coordenador da Sala Nacional, Marcos Queito. Eles conversaram com o governador do Mato Grosso, Pedro Tax, e o ministro da cidade, Gilberto Kassab. Também participou dessa videoconferência o prefeito da capital do estado, Cuiabá, Mauro Mendes. Eles informaram que a cidade conta com o sistema climático, feita com drones, possíveis focos de criadoras de mosquitos. Com isso, a visita é otimizada e tem que tomar o uso de mosquitos. Nós tivemos um problema aí na ligação com a repórter Carolina Becker, mas daqui a pouco vamos retomar esse contato. E o secretário de gestão do trabalho e da educação na saúde, Eider Aurélio Pinto, está em Colatina, no Espírito Santo. Ele falou sobre o trabalho de combate ao Aedes aegypti na cidade. Hoje nós estamos aqui em Colatina, militares, agentes de combate às endemias, agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde, médicos do programa Mais Médicos, a prefeitura e o governo federal, através do Ministério da Saúde, fazendo diversas atividades de conscientização da população, mostrando para a população que o mosquito não pode ser mais forte que o país inteiro. Então tem panfletagem nas feiras, visitas aos prédios públicos para identificar criadores do mosquito e visitas também aos domicílios. Então será um dia inteiro de atividade, que obviamente é para conscientizar a população, mas o mais importante é justamente a continuidade dessas ações, tanto pelos agentes públicos, pela própria população. E agora há pouco, no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo está trabalhando em duas frentes de ação para combater as doenças causadas pelo Aedes aegypti. A primeira ação, a primeira ação é que nós, elas são simultâneas, hein gente, não é uma ou outra, é uma e outra ao mesmo tempo. Na primeira ação, nós estamos colocando toda a estrutura do Ministério da Saúde, eu estou aqui inclusive com o secretário executivo, o ex-ministro Agenor, o secretário executivo do Ministério da Saúde, nós estamos colocando toda a nossa estrutura de pesquisa, de investigação, todos os nossos cientistas em busca de uma vacina para especificamente esse mosquito que transmite o zika vírus. Esta é, esse mosquito que transmite o zika vírus, é o mesmo que transmite a dengue, só que se tiver uma vacina da dengue, ela não serve para o extermínio do vírus zika, ou seja, o extermínio não, a resistência humana ao vírus zika. Então, nós temos de fazer essa pesquisa, estamos com uma parceria com a Universidade do Texas, temos uma ação conjunta com o governo americano, principalmente com o Departamento Nacional de Saúde, o NIH, no sentido de garantir que esta pesquisa resulte o mais rapidamente possível numa vacina. Enquanto isso, não é possível que nós esperemos. Então, o que temos de fazer? Nós temos de combater o mosquito, que é o mosquito que é o transmissor desse vírus. Ele é o vetor, não é bem o transmissor, ele é o vetor desse vírus. Então, temos de impedir que o mosquito se procrise e nasça, sobretudo isso. Como que nós temos de fazer? Nós temos de combater o nascedouro do mosquito. E nós vamos rever agora algumas imagens da participação da presidenta Dilma Rousseff lá no Rio de Janeiro, na comunidade Zeppelin. Ela participou agora há pouco dessa... Ela visitou, conversou com moradores, visitou essa comunidade ali na Zona Oeste do Rio de Janeiro, passando informações e mostrando que está mobilizada mesmo nesse dia de combate nacional, nesse dia de mobilização nacional Zika Zero. E você não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da nossa programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br e você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590 ou twitter.com.br ou facebook.com.br tvnbr. Nós voltamos a uma da tarde com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. NBR no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero.